Olá meus amigos do canal More Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henry, trago esse lindo modelo que é o Cássio GA400 7A Gente, olha só que beleza esse relógio branco, eu sou suspeito para falar de branco que eu adoro relógios brancos, mas olha só que bacana que é esse modelo Deixa eu mostrar para vocês aqui o fundo, o módulo dele é o 5398 Olha ali, 5398, GA400 na cor branca 7A Gente, olha só que bacana que é esse relógio Ele tem três botões à esquerda, ele tem dois botões à direita e uma coroa que a gente pode girar para fazer funções do relógio Detalhe meus amigos, esse botão aqui não é para a gente puxar A gente não vai puxar esse botão aqui, tá certo? Aí é sempre para fazer e girar Detalhe gente, esse botão aqui é tipo um Smart Access para o timer do relógio, tá certo? O timer desse relógio você se aciona por aqui Ou seja, independente do botão Mode, você gira para quando você quiser Por exemplo, aqui o CT para 5 minutos e ele vai fazer contagem agressiva aqui nesse display analógico Ele tem dois monitores digitais sendo que o superior ele é negativo e o de baixo, o inferior, ele é positivo É um lindo relógio da Cassio Lembra muito gente em tamanho a série do GA, GA100, 110, 140 Tá entendendo? Que é um relógio muito lindo É um relógio fantástico Também lembra o GBA 400, esse aqui, né? Aquele botão de mudar as músicas ali Tá certo? Então nós vamos fazer agora, como sempre o setup das horas desse lindo modelo Gente, vamos identificar o botão Ajuste aqui O botão superior esquerdo Ajuste ele tem dois tempos Primeiramente, o tempo que você aciona segura ele pressionado e ele vai até a função Hold Set Então você pressiona e você vai acionar Você vai fazer o acerto de horas Se você mantiver pressionado Além disso, ele vai para o modo H7 Handset Ou seja, aí você vai fazer a sincronia do ponteiro com a hora digital Então gente, só para lembrar que esse relógio aqui ele tem 180 movimentos por hora o ponteiro dos segundos Ou seja, cada 20 segundos o ponteiro faz um movimento Tá certo? Então eu vou mostrar para vocês agora como fazermos o acerto desse lindo modelo que é o Cássio GA407A Apertando o botão Ajuste e segurando Olha aí, ó Set Roll Tá certo? Primeira função que ele vai fazer, gente é pegar o ponteiro e colocar numa posição que não atrapalha É a função Hand Shift Tá certo? Ou seja, ele vai para uma posição que não vai atrapalhar o setup do relógio Ou seja, agora aqui ele está piscando para mim o fuso horário Eu tenho que ir até a cidade de colocar aqui no Rio de Janeiro Vamos lá Rio de Janeiro Vai girando aqui levemente, gente Rio de Janeiro Apareceu o Rio de Janeiro Se passei do Rio de Janeiro, por exemplo Se passou, não quer dizer nada Tá? Aqui eu posso voltar também Acertei o fuso horário do relógio O próximo passo É apertarmos o botão Mode E no Mode Aqui vai dizer DST Horário de verão Daily Saving Time No Brasil Ele não está funcionando É off Então Apertamos o botão Mode novamente 12 ou 24 horas Por ser um relógio de choque, gente Eu acho que combina Questão de gosto Tá uma opinião pessoal Eu sempre prefiro colocar 24 horas Tá aqui, ó Vou girar E foi para 24 Apertamos o botão Mode novamente Aqui é para fazer sincronia com o segundo Em outro relógio Que não é o caso Apertamos aqui Perceba que ele tem Ele pisca tanto a hora Quanto os minutos Gente, aqui é para acertar somente os minutos, tá? Então são exatamente 19 horas E 14 minutos Vamos colocar aqui 14 minutos Tá certo? E aqui aperta o botão Mode Gente, agora se eu quisesse acertar somente a hora Tá bom? Não é o caso aqui do relógio E depois vai para o ano Lá em cima 2021 está correto Apertamos o botão Mode mais uma vez Ele vai para acertar o dia do mês e o calendário, né? Então vamos acertar somente o mês aqui Então, apertamos apenas o dia Então mês de março Dia 30 Apertamos o botão Mode Key Gente, isso aqui é cada vez que você aciona os botões do relógio Para ele fazer um aviso sonoro Tá certo? Você pode deixar ativado a aviso sonoro Ou desligar Tá certo? Eu vou deixar ligado Tá ok? Apertei aqui o botão Mode mais uma vez Aqui é o Light Time O tempo de luz Lembrando que esse relógio também, meus amigos Ele tem o Auto Light, tá? Ou seja, quando você faz o movimento com o pulso Ele liga a luz automaticamente É um LED AMBA que eu vou mostrar para vocês Aqui em 6 horas Tá certo? Vou deixar ligado por 1 segundo e meio Se estivesse dizendo 3, eram 3 segundos Tá certo? Então aqui vai ficar em 1 segundo e meio Aperto o botão Mode Mais uma vez E com isso fiz o acerto de horas do meu GA400 Posso apertar aqui o botão Ajuste Tá certo? E com isso ele vai voltar a hora normalmente Aqui novamente 19 horas e 16 minutos Tá certo? Muito bacana que é esse relógio aqui Então gente, para o modo agora Próxima função Vamos apertar Mode Gente, aqui é o cronômetro do relógio Estava até ligado, ó Eu dou um Stop aqui E faço um Reset aqui Opa, aqui ó Perdão, é aqui embaixo É assim gente, não vai editar não Eu aprendo aqui também no momento Então eu faço o Start aqui Eu posso fazer o Split aqui também, ó Tá certo? Posso fazer o Stop aqui, ó Voltar Stop não Posso voltar a minha tomada de tempo E depois eu faço o Stop E o Reset aqui em cima Gente Esse relógio aqui, ele é muito bacana Tá? Ele tem até uma função ali, gente Que ele vai mostrando Ele vai fazer umas evoluções aqui, ó Se você perceber, ó Deixa eu voltar aqui o cronômetro Ó, ele faz umas funções aqui, ó De evolução dos segundos, ó Em cima e embaixo Muito bacana que é Esse cronômetro Do nosso relógio O G-Shock GA-400 Tá certo? Posso também fazer um giro aqui, ó Que nada acontece Só pra mostrar pra vocês Gente, eu tô sendo enfático Nessa coroa Que já vi muita gente estragar o relógio Porque vai puxar aqui, ó Esse aqui você não puxa Tá certo? Você não faça isso Que você vai estragar O seu relógio Tá certo, gente? Então vamos aqui Quero só fazer uma função aqui Não tenho Eu queria saber se ele tinha, por exemplo Aquela função de Tá aqui, ó Eu acho muito bacana isso aqui, gente Ó, quer ver? Vou voltar aqui Ó No modo crono Por exemplo Eu estou com um relógio E eu quero fazer um outstart Daqui a 5 segundos Por exemplo Eu tô com o relógio no pulso E tô me preparando pra sair Dar um sprint, por exemplo Fazer uma corrida Então vou girar aqui, ó Ó Eu giro E quero, por exemplo Citar 5 segundos Aqui E o relógio tá ali no pulso Tá certo? E eu vou fazer o meu esporte E com isso eu dou o start E ele faz uma contagem agressiva Ó E ele dá o outstart ali Realmente é um lindo relógio Tá certo? Muito funcional Bem bacana Vamos à próxima função do relógio Seria o wartime Tá certo? E aqui os alarmes do relógio Tá certo? Ele tem 5 alarmes Sendo que o quinto alarme Também tem a função sonec Eu vou girando aqui, ó Aqui, ó O quarto alarme Tá certo? A função soneca A função signal Tá certo? É muito bacana Esse relógio aqui Tá bom? Você pode também fazer aqui No botão Nesse botão aqui Você pode acionar Por exemplo A função signal Tá certo? Que é o beep de hora e hora Ativar e desativar E depois também, claro Você pode fazer toda a função De setup dos alarmes Fazendo a evolução dos botões aqui Ajuste, molde e girando Próxima função É o timer Gente O timer também pode ser acionado Aqui nessa função Pelo molde Ou diretamente no modo hora Percebam que ao girar aqui, ó Eu também tô fazendo evolução Naquele ponteirinho ali, ó Tá certo? E eu posso dar o start E o stop aqui, ó Certo? Deu start aqui Agora vamos fazer o reset aqui em cima Vamos fazer mais uma função aqui Apertamos o botão molde E com isso ele volta pra hora Detalhe, gente Não importa Se você tá aqui usando um cronômetro Quer voltar para o modo hora Não precisa acionar o botão Molde várias vezes Aperta e segura Que ele volta para o modo hora Tá certo? Vou mostrar pra vocês o light do relógio Vou desligar a luz aqui É um LED âmbar Olha aí, gente, ó Tá certo? Tem uma boa visualização, gente Olha aí Tem uma boa visualização A luz desse relógio aqui Que realmente é fantástico O GA400 7A Meus amigos Gostaram do relógio? Beleza Deixa um like no vídeo Deixa seu comentário aqui A gente faz assim, ó Tudo sem edição Com o máximo de carinho E aprendendo cada vez mais no canal Fala nisso Muito obrigado a você inscrito Muito obrigado a você que tá se inscrevendo hoje Muito obrigado a você que já faz mais parte Desses primeiros mil inscritos Aqui no nosso canal More Watch More Watch é assim Sempre trazendo lindos e belos modelos E ajudando-nos a desbravá-los Como sempre Forte abraço